Outra do Tricolor, que grande arrancada do Mário Tilico, combinando bonito com o Raí, um corte no Rogério, que ficou órfão de pai e mãe, e a bola enfiada pro Tilico. Vitor Hugo chegou tentando cortar, mas entregou na bandeja pro Raí, um presentão. Raí não teve nenhum problema, veja outra vez. Foi só meter pra dentro e faturar o gol do São Paulo, o gol da vitória. Foi assim que o Tricolor conseguiu hoje à tarde, em Juiz de Fora, mais dois preciosos pontos. São Paulo 1, Raí, Flamengo 0.